Abelhas atacam moradores e animais após colmeia despencar no chão em Mato Grosso. Um enxame de abelha atacou os moradores e animais de uma propriedade rural após um homem ter mexido no forro da casa e a colmeia despencado ao chão, despertando a fúria dos insetos em Santiago do Norte, Paranatinga, a 411 quilômetros de Cuiabá. Segundo a polícia militar, os moradores com alergia às abelhas precisaram se trancar em um cômodo da casa. Ao chegar no local, os policiais encontraram animais mortos e uma galinha sendo atacada. O enxame invadiu as casas vizinhas e deixou 11 pessoas picadas, mas sem ferimentos graves. Alguns precisaram de atendimento médico. O acidente com a colmeia ocorreu no domingo dia 2, dois dias depois das abelhas continuarem circulando na comunidade. A colmeia caiu do forro devido ao próprio peso e com o movimento do homem mexendo no telhado, fez com que ela caísse. Durante o resgate, um bebê ficou machucado com as picadas de abelhas. Um jovem de 27 anos foi ferroado no olho. Ele passa bem, mas ainda tem receio de entrar em casa. Os policiais militares de Santiago do Norte também foram picados pelas abelhas no momento do resgate.